Chico, sou carreteiro, ó, eu adoro os caminhoneiros, um bicho pra todos os caminhoneiros do Brasil, meu carinho e meu respeito por vocês. E sou motociclista desde 13 anos. Quando vai regularizar essas entregas de motos, pois eu quero passar raiva, eu não quero passar raiva com o vendedor. Felipe, depende da moto, tá? Depende da moto, se for Honda, não sei. Não sei porque a Honda parece que ela quer manter essa escassez, né? Ela tá usando essa técnica da escassez pra poder... Porque é muito estranho, né? A gente acompanhou o biscoiteiro indo lá pra fábrica da Honda dizendo que são fabricadas a cada 19 segundos uma moto e não tem moto pra entregar da Honda. É muito estranho, né? Então parece que é uma escassez programada da Honda. Então, da Honda eu acho difícil, tá? Das outras montadoras a gente vai depender de algumas burocracias aqui do Brasil que precisam cair. Eu vou fazer um conteúdo sobre isso pra vocês entenderem o porquê de algumas coisas acontecerem aqui no Brasil. Por causa da SUFRAMA, por causa do PPB, tá? Processo produtivo básico aqui do Brasil que limita 10 mil unidades por ano. Passou disso, tem que aumentar a nacionalização e aumenta o custo operacional pras montadoras. Isso gera muito custo operacional que as montadoras não querem arcar. Tudo isso por causa da burocracia. O Brasil não é um país fácil de se empreender. Alta carga de impostos. Logística péssima. Porque lá em Manaus isso encarece o produto. Não há incentivo fiscal pra você ter uma fábrica mais próxima das grandes metrópoles pra melhorar o fluxo logístico. Então, é tanta coisa que aqui nesse país tem muito dificultador. E que a gente acaba só apontando pra montadora. A montadora é pilantra? Com certeza. Mas a burocracia do país é muito pior e faz com que a gente acabe perdendo boas oportunidades de marcas virem pra cá. De motos mais baratas. Então, muitos desses vilões, além do comedor de capim brasileiro, que é o pior de todos, que aceita... Porque a cadeia é a seguinte. Além do comedor de capim, tem os impostos e a burocracia do Brasil. Que é essa que eu falei. Logística, a burocracia mesmo do Estado brasileiro. Mas por que eu digo o comedor de capim? Porque a partir do momento que o consumo do brasileiro se conscientiza e não aceita pagar, ele acaba forçando a montadora a pressionar o governo a diminuir o imposto e diminuir a burocracia. Vocês entendem? Então, é uma cadeia. É uma cadeia que se o consumidor... Quem manda na porra toda é o consumidor. É o consumidor. Consumidor é rei. Aqui no Brasil não é. Consumidor é gado. Comedor de capim. Porque ele não tem consciência coletiva. Ele não tem consciência do próprio poder. E eu não estou falando de uma forma utópica, não. É real porque isso acontece em outros países. Só não acontece aqui porque a gente é um povo muito gado. Nós somos um povo muito idiota. Desde lá de trás. Nós somos cromossomicamente trouxas. Isso está no nosso DNA. Então, se a gente se impõe... Não é boicote. Mas se impondo. Dizendo que não vou pagar esse preço. Não vou aceitar receber a moto daqui a seis meses. Não aceito. Não compro. Vou aplicar o dinheiro. E deu uma queda geral no consumo. As montadoras falam assim. Rapaz, o bicho está pegando. Que é o que está acontecendo com os carros. Só que com os carros não está acontecendo porque o consumidor é consciente. É porque o consumidor não tem dinheiro mesmo para comprar um carro de 120, 140 mil reais. Não tem crédito, não tem dinheiro. Quem está fazendo girar são os frotistas. Frotista. Frotista continua comprando carro. Mas o consumidor, CPF mesmo, não tem dinheiro. Porque não tem crédito. Nem tem dinheiro para comprar um carro de 140 mil reais. E um carro popular de quase 100. E aí quando a gente vem para as motos, é a mesma coisa. Consumidor, quer dizer, diferente. Nós, a moto é mais acessível. E o cara compra. O cara se submete a pagar 20 mil reais em uma CG motor de plástico. O cara se submete a pagar 28, 30 mil reais em uma CB300F. Que vale 20, 22. Entendeu? O cara se submete. Por quê? Porque ele quer mostrar para a vizinhança que ele ascendeu socialmente. Troxa. Comedor de capim. Se nós tivéssemos essa consciência coletiva. Não vou pagar por isso. Não vou comprar. Vou comprar uma outra moto que tem pronta entrega. Essas marcas que estão aí abusando da gente. Elas com certeza iriam ter uma queda nas vendas. E elas iriam pressionar o governo. Governo. Seguinte. Baixa imposto porque está difícil. Senão a gente vai embora. Aí o governo. Opa, opa. Peraí. Calma. Calma. Ó, governo. Diminuiu essa burocracia aí. Porque está difícil. O povo não está comprando moto. Mas não está comprando porque está difícil. Porque não tem crédito. Porque moto é barato. Diferente de carro. Moto é mais barato. E o cabra. Ou ele compra carro ou ele compra moto. Mas moto é mais barato. É mais econômico. Então ele sai do carro e vai para moto. Como está vendendo muita moto. E o cabra está saindo do carro para moto. E moto é mais barato. As montadoras de moto estão. Está muito bom. Vamos nessa. Está legal, velho. Continua aí nessa bosta. E nada vai mudar. Esse é o problema. E é o rato dentro da roda. O hamster dentro da roda. Girando e não indo para lugar nenhum. Então, primeira coisa. Tem que mudar. Conscientização do brasileiro. Largar de ser comedor de capim. Ele tem que se impor. Ele não pode aceitar ficar na fila. Ele não pode aceitar pagar mais caro. Ele não pode se submeter a isso. Pega o dinheiro. Bota na aplicação. Deixa rendendo. Deixa para lá. Deixa a montadora se lascar. A Honda não faz moto a cada 19 segundos? Se lasque a Honda. Vai lá, Honda. Fabrica aí suas motos a cada 19 segundos. Aí os caras vão começar. Pô, bicho. Não está dando venda. O brasileiro não está comprando. Ele não está comprando porque ele não quer. Aí ele vai no governo e fala. Governo, o bicho está pegando. Os caras não estão comprando moto. E aí? Aí o governo, rapaz, se dane. Não, se dane não, filho. Eu gero emprego. Você tem que dar um jeito. Baixa o imposto. Diminui a burocracia. E aí a roda começa a girar. O hamster sai da roda. E vai começar a caminhar. O problema é que a gente não... Primeira coisa. Não temos senso coletivo. A partir do momento que a gente tiver senso coletivo, isso não é difícil da gente conseguir. Tudo isso é conscientização. Leva tempo. O meu trabalho é um trabalho de formiguinha. Mas daqui a 10 anos, vocês vão ver. Pô, o tio Chico falava isso há 10 anos atrás. Ó, está funcionando. Meu trabalho é um trabalho de agora. Eu fui o primeiro produtor de conteúdo de moto a falar sobre isso. Daqui a 5 anos, 10 anos, vão ter centenas de produtores de conteúdo falando sobre isso. E a coisa muda. Pô, tio Chico, mas você está sendo muito pessimista há 10 anos. É claro, você não consegue mudar a mentalidade de um povo estúpido em um ano. Não dá. Tem que ser uma década. Entendeu? Então, esse meu trabalho é um trabalho de uma década. Vai pra frente, vai dar certo. Mas agora, difícil. Mas eu estou fazendo a sementinha... Estou botando a sementinha pra germinar lá na frente. Mas depois da conscientização do brasileiro, a gente veio pra imposto, burocracia. Tem que cair tudo isso, mas leva tempo. Tchau, tchau.